Olá gente, aqui é o Victor e hoje eu quero costurar duas bolsinhas, bem menininha, para com P.O. 100 Circunflexo R os vídeos que eu produzo lá para o TikTok. Eu não sei o porquê da minha voz estar com esse sotaque dos anos de Dom Pedro, mas enfim. Já adianto que eu produzi as bolsas mais feias do mundo. Alô, alô, botega. Hashtag eu ancerquilhei, eu acho auge. Amo, eu acho auge. Então vamos lá. Amanheceu um dia de muita tristeza. Um dia eu quero ser uma pessoa que não vai trabalhar com o tecido que eu desfia. Eu odeio. Mas tá aqui. Tá, costurei tudo, juntei tudo, ó. O tecido que eu quero, no meio o sargento, e do outro lado o outro tecido. E agora, esse é o protótipo. Tá vendo? Tá tudo alcanetado. Porém, eu preciso fazer o zíver primeiro. Meu irmão está aqui para me ajudar. Não é? Isso é Giovanna. Giovanna. Sim. Não tem nenhum meme que fala assim, não. A thumb pro vídeo. Brincadeira. Vai, vamos fazer de novo. Não, não. Já passou. O time foi. Eu quero saber onde você quer botar esse zíper. Esse zíper é aqui, tem que ser a parte certa. E essa bolsa, ela é quadradinha mesmo, ela não é achatadinha. Então, ela tá meio grande aqui, sabe? Ó, gente, eu tô achando grande. Porém, eu prefiro que seja grande para as coisas cair e ela caber mais coisa, entendeu? Que eu não ligo dela ficar tão assim. E eu tô percebendo o negócio. Eu já acho que não vai ficar tão boa, sabe? Por causa do tecido. Mas e se a gente fazer um design aqui, costurando? Não, não. Não acho que seja isso. Vai ficar mais firme. Isso aqui, ó. Tudo vai ficar dentro, né? Da costura. Porque eu não fiz, assim, um acabamento perfeito de deixar o sargento lá dentro e as duas acabando. Que é o jeito que ficaria perfeito. Porque preguiça, né? Mas essas coisas são assim mesmo. É, mas ó, essa parte bonitinha que vai ficar. A parte do bolso. A parte do bolso da frente. Gostaram? Tá um pouco torto, mas... Não, tá bom. Mas, ó, dá pra até usar assim, se quiser, ó. Sim. Fica bonitinho, uma coisinha simples. Tá, então vamos lá. Gente. Acho que eu vou refazer tudo. Gente. Tô aqui. Vou aqui organizar de novo. Vou refazer o molde da bolsa. Pra fazer bem certinho, né? Vamos lá. Vou aumentar um pouco também. E é isso. Então. Segundo o tamanho do meu celular. Ele é... Ele é aqui. Aqui. Eu vou pôr. Cortei o molde aqui no balcão da cozinha. E quando a gente ver assim, nossa, parece que vai dar tudo certo. Mas eu só quero explicar pra vocês o que eu pretendo fazer. Esse é um molde sem margem de costura. A minha ideia é cortar o tecido dois centímetros. Então, um centímetro maior em cada lado pra costura. E também mais um centímetro pra eu fazer uma dobra e fazer um acabamento quase que perfeito. Porque como eu vou unir dois tecidos pra ficar mais firme a bolsinha, eu quero que por dentro a pessoa quase que não perceba essa união. Se ela perceber, ainda vai ser um acabamento muito bem feito. Da outra vez que eu tava fazendo, eu ia ficar toda rebarba pra dentro. E eu não tava muito contente com isso. Então, dessa vez, eu quero tentar fazer dessa forma. Eu sei que vai me dar mais trabalho. Porém, eu acho que no geral, no acabamento final, eu vou ficar muito mais contente. E eu acho que eu preciso começar a fazer as minhas coisas preocupado, sim, com costura. E preocupado, sim, com esses acabamentos. Porque eles são importantes. Gente, fui lá buscar o tecido. Vou fazer tudo aqui na bancada mesmo. Tô colocando com ferro pra esquentar. E eu vou passar esse tecido, que eu quero ele lisinho pra não ter dor de cabeça. Porque eu já reparei que eu tô fazendo as coisas tudo mal feito. Ah, por isso que dá tudo errado mesmo. Que jeito que eu quero que descer. Bom dia, né? Sempre um bom ouvir uma mensagem motivacional, né? Seu fracasso é você mesmo. Agora eu tô passando aqui enquanto eu fanfico. Que é assim, né, gente? Quando a gente tá usando a cabeça pra pensar em resolver problemas. Por exemplo, agora eu sou ocupado passando ferro. Não preciso resolver problemas relacionados a passar ferro na roupa. Eu amo a gravação de milhões, né? Depois eu também me pergunto por que que ninguém vê meus vídeos. Quem vai querer ficar vendo minha nuca? Não que alguém queira ver meu rosto mais. Olha, pra você ver a diferença. Tava tudo engrovinhado, ó. Já ajuda até pra cortar o tecido e tal. Eu acho bem legal. Eu vejo alguns vídeos de umas pessoas que costuram, sabe? Principalmente assim no TikTok, eu vejo mais. Eu acho muito gostoso quando eles vão lá passar o tecido, sabe? Daqueles tecidos com estrutura, firme, daí passa aquele ferro. Passei o tecido e agora eu vou passar os moldes. Gente, peguei até um cimento aqui, ó. Que eu quero assim, sabe? Que eu quero corte industrial. Ó, coloquei aqui um em cima do outro. Faltou um pouquinho, sabe? Tipo, ai, não tá perfeito. Aqui, ó. Mas, como aqui tudo vai ser costurado, eu acho que não vai ter problema, sabe? Mas, assim, já tá bem mais fácil costurar e eu acho que vai ficar um acabamento muito mais bonito. Mais um dia e eu aqui para conversar com vocês que ontem a câmera ficou sem bateria. Mas eu fiz isso daqui. Eu finalizei todas as partes que eu precisava. Preguei o bolso da frente, que eu deixei. São duas camadas, né? Eu não costurei aqui, ó. Porque daí ficou dois bolsos, tá vendo? Tem o bolso normal e o bolso das camadas, ó. E eu comecei a pregar. Primeira coisa que eu tive que jogar o bolso mais para baixo. Para fazer o tamanho que eu queria. E medi a metade, vim até aqui e percebi que vai sobrar um pedaço aqui. Tá vendo? Por quê, gente? Porque a costa e a frente da bolsa não precisam ter os dois dedos a mais no... Nossa, eu não sei por que deu errado, mas eu sei que não deu certo. Tá vendo que tá sobrando um pedacinho? Daí talvez eu use essa parte já para fazer a parte de cima. Mas então eu tô no espaço e agora eu preciso pôr o carretel. Como que... Bobina? Bobina aqui embaixo porque... Isso é uma coisa que eu odeio. Acho que essa bobina não apressa. Isso é uma coisa que eu odeio quando acaba a linha. Isso é porque é super fácil resolver. E hoje eu estou num ótimo dia em relação à minha autoestima. Tô no auge, mas aconteceram algumas... Algumas probleminhas, alguns gastos que não contava. Mas tudo bem, tá? Não posso me apegar a isso. Ai, gente, ó. Eu fiz... Tipo, né? Fiz dessa forma. Só que, sabe? Não tô gostando. Ai, não sei, sabe? Por isso que eu não tô contente. Achei ela muito grande. Não sei. Muito com carne feita em casa. Acho que eu vou terminar, né? Tal, mas não tô muito contente, não. Eu vou... Talvez... O que que eu faço? Quando eu for fazer... Eu vou terminar essa. Mas quando eu for fazer uma outra dessa, desse modelinho, acho que eu vou comprar. Vou pesquisar. Vou comprar um tecido ideal e tal. E não tentar criar um molde, pegar algum molde da internet. Porque, assim, ai... Sabe? Não tá com nada. Ai, mas é feio. Mas tu achas ela grande, sabe? Ela, tipo... Ai, mas não no sentido bom, não da coisa? Então, sei não. Não sei. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Can I, like... Can I give up? Coloquei as alças, mas... Se eu colocar assim, vai ficar meio estranho. Vou passar pra você ver. Tipo, pra cima, tá vendo? Acho que eu deveria ter colocado na outro sentido. Mas também... Vai ficar assim. Só que eu vou medir aqui. Ótimo que vocês não estão vendo nada, né? Mas vou... Vou pôr vocês no chão. Eu pensei... Vamos ver. A altura, tipo, aqui. Boa lá. Agora eu vou finalizar. Nossa! Eu não acredito. Coloquei a câmera tudo aqui num outro lugar pra fazer todo um charme. Você não acredita que não gravou nada? E eu tô trocando a linha agora. Ai, eu queria tanto que esse... Que eu conseguisse fazer um acabamento perfeito, sabe? Eu acho que... Fica meio difícil, sabe? Com esse tipo de tecido e tal. Eu também... Eu entendo a minha preguiça, por assim dizer. A minha... Sabe? Vou ficar culpando só o tecido, não. Mas confesso acreditar que quando a gente tá com o tecido certo, a costura tem mais chance de dar certo. Agora eu vou voltar vocês pro lugar que já era pra ter gravado. Nossa, um acabamento, menina. Alta costura. Agora eu vou mostrar pra vocês a bolsa mais feia do mundo. Não amei e odiei, né? Ai, não é que eu odiei, mas não gostei muito. Mas não tá tão ruim, né? Tipo, esse look tá bem ótimo. Acho que é costume da gente entender o que a gente é capaz de fazer, né? Sei lá. Eu gosto... Eu gosto dela, mas... Acho que poderia ter ficado melhor, sabe? Gente, as cartas tem tudo ali. Humilhação! A parte preferida é a alça, porque não fui eu que fiz e eu tive que dar um troque aqui pra encurtar ela, ó. Dobrei, passei a costura. Deu até uma sustância. Ai, sei lá, gente. Tomei o buraco choco. Gente, é o que eu sempre digo. Você tem um objetivo, desista. Vocês lembram? No começo desse vídeo, The Idea Was. Puxurar duas bolsas. Tecido eu tenho. Só que esse tecido é mole, eu também acho que não vai dar certo. Por isso, um aviso, não vai dar certo. Não espere que vai dar certo, porque não vai. Uma choker. Então eu vou fazer uma pequenininha. Eu vou usar isso, porque eu vou fazer o quê? Eu vou explicar pra vocês. Vou cortar um círculo de tecido. Vou cortar uma faixa na altura que eu quero que seja a bolsinha. E do tamanho de comprimento do diâmetro. Do diâmetro, que é o raio. O diâmetro é duas vezes o raio. Se o raio é 13, o diâmetro é 26. Sempre tem que lembrar dessa regra em matemática. Porque eu não sou... Não era bom em matemática. Eu era. Medi o diâmetro da boca da caneca. Porque é muito mais fácil do que... Fui lá testar, gente. Primeiro que eu cortei maior do que devia. Daí ficou um bico. E eu não sei se eu gostei muito. Sabe? Tipo, parece que tá uma coisa muito feita em casa. Nossa. Eu acho muito incrível quem consegue fazer as coisas. E parecer que foi feito por um profissional. No caso, as pessoas são profissionais. Enfim. A ideia é ficar uma coisa assim. Não tá feio. Mas também não... Nossa, parece aquele quadro fantástico. A pessoa fica escura. Tipo, bola extorcida. Ai. Com a minha remite querendo atacar. Fiz aquele teste da bolsinha pequena. E aconteceram algumas coisas. A primeira é que eu não gostei de ter feito um círculo e ter feito em volta. Eu acho que é melhor fazer no estilo de saco mesmo. Então você corta um círculo. E você dobra. Sabe? Faz um saco. E é assim que eu vou fazer hoje. Pô, eu mostro. Quando der certo, eu mostro. Nunca mostro, daí. Ai, gente. Não vou... Não vou reafeturar. Porque já vai atacar a minha alergia. Ai. Caos. Caos. Aqui em casa dá um caos. Gente, tô passando aqui agora o fio que eu já finalizei. Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu rasguei uns buraquinhos aqui. Não é o ideal. Ficou bem feio. Que eu fiz só assim, sabe? Mas, ai, gente. Acho que eu não vou fazer acabamento, não. Porque eu gostei do jeito que ela ficou assim. Eu acho que eu vou tentar fazer acabamento. Só vai dar problema. Minha mão, não sei. Tá doendo muito. Meu tipo, aqui, sabe? Eu vou fechar. Aqui e o meu braço. Não sei por quê. Então. Ah, gente. Eu sei que tá horrível, mas... Acho que vai funcionar pelo que eu quero, assim, dela, sabe? Mas uma bolsa feia. Né? É. Vou finalizando o vídeo por aqui. Bolsasfeias.com.br E eu espero que vocês tenham passado um nervo junto comigo. Foi isso que eu passei. Às vezes eu tava sentindo assim. Entendeu? Now is my moment. In the sewing machine. Mas não foi. Eu acho que... Eu tenho mais facilidade com essas... Com... Com... Criar design. E fazer coisas que a peça já tá pronta. Eu só vou pôr. Do que fazer uma coisa do zero. Modelagem plana e tudo mais. E talvez eu aprenda. Eu quero aprender. É uma coisa que eu acho que vai me fazer bem. E eu gostei do resultado. Não é que... Assim... Não é que eu não gostei. Só que eu entendo que ele funciona mais como um adorno. Essa bolsa. Do que como uma bolsa mesmo. E a outra bolsa assim. And there is a fucking dog. You know, wolfing here. And I just want to... Shut the fuck up. É isso.